Foi publicado hoje no Diário Oficial da União o decreto que regulamenta a lei dos portos. A ideia é modernizar o sistema portuário nacional e tornar o Brasil mais competitivo. O decreto estabelece qual é a função de cada entidade que cuida do setor. A Secretaria de Portos vai ser responsável por conceder à iniciativa privada a exploração de terminais de carga em portos públicos e privados. Já a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC, fica responsável por fazer o edital de licitação que vai definir como vão funcionar os terminais considerando as tarifas cobradas, a quantidade de carga movimentada e o tempo que o serviço levará para ser executado. Com isso, a presidenta Dilma entrega ao país um marco regulatório que já dá as condições para trazer e iniciar os investimentos tão necessários para a melhoria do nosso sistema portuário. Então, este decreto que é publicado hoje, ele é fundamental no sentido de iniciarmos a viabilização desses investimentos. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC, tem registrado 123 pedidos para a construção de portos privados no país. Desses, 40 já estão em análise pela agência, que envolve tanto estudos técnicos quanto ambientais. O governo tem o prazo máximo de 90 dias para autorizar esses novos empreendimentos. O governo também vai colocar em consulta pública no mês que vem os estudos de viabilidade econômica para o arrendamento, que é a exploração por um determinado período de 52 terminais públicos de carga nos portos de Santos e no Pará. Esses terminais estão com os contratos vencendo. O prazo de vigência é de 25 anos, período que pode ser estendido por outros 25 anos, caso sejam feitas modernizações nas estruturas portuárias. Os editais com as regras devem ser publicados pela ANTAC entre setembro e outubro. Mais uma etapa foi vencida, que é a publicação do decreto que regulamenta a lei dos portos, o novo marco regulatório do sistema portuário nacional. E, paralelamente a essas autorizações, a esses anúncios que vamos iniciar na próxima semana, nós vamos trabalhar para a elaboração dos editais de licitação das concessões e também dos arrendamentos de todos os portos públicos nacionais.